Olá, tudo bem? Meu nome é Raíssa, sou monitora do programa Segundo Tempo Universitário e hoje na nossa aula de dança e expressão corporal, nós vamos realizar alguns movimentos dissociativos redondos de ombro. Vamos lá? A nossa primeira movimentação é um círculo, para trás e para frente. Você pode fazer com um braço só, indo para frente e depois voltando para trás, fazer a meia lua para cima, fazer a meia lua para baixo. Você pode realizar essa movimentação com os braços ao lado do corpo ou passados do corpo. São efeitos diferentes que você vai dar na sua dança, com eles próximos ao corpo e afastados. Vamos realizar esses movimentos numa música? Você pode aproveitar esses movimentos que nós já aprendemos anteriormente e mesclá-los entre si. Nosso vídeo chegou ao fim. Se você gostou dele, dá um joinha e compartilha com mais alguém que você acha que gostaria de receber esse conteúdo. Não se esqueça de seguir as redes sociais da UFMS para continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Até mais! Tchau, tchau!